Constante e presente, justo e santo, nada pode abalar-te Tua bondade vem me encontrar, santidade vem me transformar O céu dos céus não pôde conter a sua glória O verbo se fez carne, mostrando sua glória Teu é o poder, Tu é a glória Toda justiça vem de Ti Tu és o mesmo, hoje e pra sempre Tuas promessas não têm fim Constante e presente, justo e santo, nada pode abalar-te Tua bondade vem me encontrar, santidade vem me transformar O céu dos céus não pôde conter a sua glória O verbo se fez carne, mostrando sua glória Teu é o poder, Tu é a glória Toda justiça vem de Ti Tu és o mesmo, hoje e pra sempre Tuas promessas não têm fim Teu é o poder, Tu é o poder, Tu é a glória Toda justiça, Senhor, vem de Ti Tu és o mesmo, hoje e pra sempre Tu és o mesmo, hoje e pra sempre O Rei dos Reis, Senhor de toda a terra, Santo, Santo O Rei dos Reis, Senhor de toda a terra, Santo, Santo O Rei dos Reis, Senhor de toda a terra, Santo, Santo O Rei dos Reis, Senhor de toda a terra, Santo Teu é o poder, Tua é a glória, e toda a justiça, Senhor, vem de Ti Tu és o mesmo, hoje e pra sempre Tuas promessas não têm fim Teu é o poder, Tu é a glória, toda a justiça, vem de Ti, Senhor Tu és o mesmo, hoje e pra sempre Tuas promessas não têm fim Tu és o mesmo, hoje e pra sempre 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 Tu és o mesmo, hoje e pra sempre